Quando eu não bebo cerveja Eu só bebo guaraná Mas tem que ser de ódio É mais fácil de curar Quando eu não bebo cerveja Eu sei que eu fui embora e agora eu quero fazer Eu só bebo guaraná Mas tem que ser de ódio E é mais fácil de curar Tem que ser de ódio, meu amor É mais fácil de curar Quando eu não bebo cerveja Eu bebo guaraná E ovinho é mais fácil de curar Uai, seu app de vídeos curtos